Música Okeh, kais Oswal busuk Kita tersangkut pas ya, serial Buat benar ya, boleh Beli mati ga? Eh boleh, bisa kita lewatkan saya Bismillah Tワah Tempat kah? Saya jadi zombie, benong 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 Oke nanti Oh ini zombie Ya saya mati Não, 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 já tá aí, Wynn. O que é o que eu vou fazer? Eu acho que... a O que é isso? Isso é o Jow, o Série 5 Gila Eu acho que o Jero Sim, Jow O que é isso? Ui! Ah, sério? O Instagram, o Instagram, o Instagram. Não é para lá, velho. Corre. A CIDADE NO BRASIL Não, não, não. isso aí tem muito zumbia sim oh s*** dico 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 pra cá dico ok ok de um posso fazer isso E aí Ah, sim, não é? Só que não tem aqui A gente tem uma mesa só, só pisar Há? A gente tem pisar só A gente tem aqui A gente tem aqui O que é isso, Nermanen? . O que é isso? O que é isso? O que é que é isso? Não tem nada, não tem nada Não, não tem nada Tem que ter me colocado, né? O que? Tem ali? Ui! Tira! Mas eu tenho um pedido! Poder, pode. Fé block. Fé block. Ok, eu tenho aqui, dê-gá. Ok, eu tenho glasos. Ok, ok. Muito legal! com com você a mais assar com ock terug . teremos oi eu sim eu 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 não sei tekan e.. basta bur burda a barra não é aí ele vai vamos vamos Oi! Tiga-tiga! Jum-jam! Dei 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 dei! Eu vou ver se o que tem dei dei dei! Dei 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 dei! em O veio ir oldes no domini roma roma oi 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 gila markets T гоždj 조, pecel 娘 Pocá, lá Já é que. Pocá. Ui, agora! Zobie balang, co! Ok. Não, não, não. Pocá, não. Pocá, depois. Pocá, depois. Como é? Ais-cream. Ah, ais-cream só tem 6. Pocá, não tem mais ais-cream. Não tem uma botão de água, mais de comida. O que? Não tem que sentir. Como está no time? Ei! Ei! Quem? De lado! De lado! De lado! De lado! Looting, looting Tome! Vamos, vamos, vamos Ei, não tem a peça Não tem a peça, sim Não tem a peça o 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